Dia 30 de dezembro, a praia de Guaratuba, lotada de gente. Ei, belezinha! Ó, uma maravilha, né, pessoal? Ó, coisa boa! Pessoal, tudo curtindo. Será que ainda tá tendo, pessoal, o toque de recolher às 11 horas? É pena, né, pessoal? Porque passa o pessoal o dia inteiro na praia, tudo aglomerado, curtindo. Aí o pessoal, quando quer trabalhar à noite, muitos gostam de ganhar seu dinheiro após as 11 horas da noite. Aí tem o toque de recolher pro povo, ir pra cama dormir. Estranho, né, pessoal? Será que só após as 11 da noite que o coronavírus ataca, hein? Coisa estranha, né, pessoal? Muita gente querendo trabalhar e não pode. Aí curtir, aglomerar, até tarde, até 11 da noite, aí pode, né, Davi?